Vamos para o nosso hashtag TBT, aliás, posta nas suas redes sociais também, coloca lá o jogo da velha, escreve TBT do lado e posta uma foto antiga. Pode ser uma foto de qualquer momento da sua vida, tá? Alguma coisa que você tenha curtido e que você tenha foto aí para relembrar. Eu vou mostrar aqui uma comemoração muito especial que aconteceu em 2012. Você sabe que a gente foi para a pousada do Rio Quente e levou a equipe. Olha a equipe 2020, morram de inveja, que a equipe que foi comigo, a gente vai ver aqui. Rio Quente é um município do estado de Goiás. Até 1989 ele pertencia a Caldas Novas, mas foi emancipado. E é um município maravilhoso, de clima gostoso. Aqui concentra-se a maior hidrotermal do mundo. É a maior quantidade de águas quentes de todo o planeta. Além da temperatura média anual que gira em torno de 27 graus e as tardes bem fresquinhas e aquela noite agradável, aqui em Rio Quente a gente tem um visual maravilhoso. A beleza natural realmente me encanta e me impressiona. Não só pelos mananciais hidrotermais, que a gente tem essa água quentinha em várias piscinas naturais, mas também pela beleza do verde, árvores maravilhosas, as rochas. Aqui no Rio Quente Eco Resort, ó, tem muita diversão. Além da beleza natural, das águas quentes, brinquedos super divertidos. Os mais radicais, os mais tranquilos, tem área especial para as criancinhas. Gente, isso aqui é um paraíso e está no nosso país. A gente tem mais é que desfrutar, a gente precisa aproveitar. Pois é, olha, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Olha o que eu vou, olha quem entrar, mas quem está dentro não sai. E essa daqui é a piscina do Governador em Rio Quente. É uma das oito piscinas naturais desse lugar que é realmente maravilhoso. E olha, todas essas piscinas têm uma temperatura extremamente agradável, que varia de 37 a 42 graus centígrados. E isso tudo graças às dezoito nascentes. Aliás, ao meu lado tem uma delas. Você pode observar através dessas pequenas bolhas que ficam na superfície da água. Essas nascentes fazem parte da ressurgência da água. Quando chove, essa água cai na Serra de Caldas, que na verdade é um oval esponjoso. Essa água penetra a rocha, entra em contato com quartos, quartizitos, xisto. E para cada 30 metros que ela desce, ela aquece 1 grau. Ela acaba chegando lá embaixo a uma temperatura de 80 graus centígrados. Mas, ao mesmo tempo que ela desce, ganha temperatura, ela também ganha pressão. E essa água volta para a superfície. Só que nesse percurso de volta, ela entra em contato com os lençóis freáticos. E ela perde temperatura. Quando chega aqui, já chega a 37 até a 42 graus centígrados. Olha, é realmente muito gostoso. Estar aqui é um grande privilégio. Olha, eu estou aqui com o Fábio, que é guia de turismo do Rio Quente Resort. Fábio, eu já dei uma explicação, assim, de uma forma muito simples sobre as águas. Mas eu queria entender um pouco mais. Você me disse que essas águas são renovadas a cada 20 minutos, né? Como é que é isso? Nós temos 18 nascentes catalogadas no Rio Quente Resort, que é proveniente do Rio Quente. E elas são responsáveis por uma vazão de 6,5 milhões de litros de água por hora. Fazendo com que a cada 20 minutos, todas as águas dessas piscinas sejam renovadas naturalmente. Ou 72 vezes ao dia. Algo fascinante, algo maravilhoso aqui no Rio Quente Resort. Bom, essa água, todo mundo fala muito da água no planeta e que a água vai valer uma fortuna. Esse lugar aqui, então, vale ouro? Vale ouro e muito. Nossa, é um espetáculo essas águas naturais, vindas do centro da terra, cristalinas, energizadas, pronto para receber os visitantes e hóspedes do Rio Quente Resort. Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar. Se uma queda d'água é gostosa, imagina uma queda d'água quente. Aquele ali está no maior relax. E aí, renovado? Sempre aqui é muito bom, né? Qual que é a sensação? Aqui dá uma sensação num contato com a natureza, né? Uma recarga de baterias. E é claro que todo aniversárioettes. tem parabéns, tem uma turma aqui reunida, uuuuuh! Ei, que coisa boa! Quero agradecer muito ao Rio Quente Eco Resort, muito obrigada pelo carinho, pelo jeito que vocês receberam a gente, por essa festa bonita, quero agradecer a você telespectador por dois anos de companhia e quero dizer que vocês são muito importantes pra mim e a minha missão continua, eu quero uma vida melhor pra mim e pra todos vocês e pra vocês também. Claudio Vida Melhor, parabéns pelos dois anos, hein? Gente, queria falar, esses dois anos eu cresci muito com esse programa, eu sou muito feliz, um beijão pra Claudio, pro Vida Melhor, parabéns, valeu! Eu sou super feliz de participar do programa Vida Melhor e da produção, eu queria desejar um super parabéns pro programa, dizer que é muito bom passar coisas boas pras pessoas. Claudio, eu sou muito sua fã, você é incrível, uma pessoa linda mesmo. Parabéns, surge bom e que a gente continue assim. TJ! Nós da equipe Rio Quente Resort que agradecemos recebê-los aqui, programa Vida Melhor, que tem tudo a ver com o nosso ambiente e agradecemos imensamente a sua presença, a sua participação. Obrigada, obrigada. Parabéns. Uma vida melhor pra todos vocês, viu? Uau! Gente, eu não lembrava disso tudo, olha que máximo! O programa tava completando dois anos de existência. Uma coisa, vocês perceberam, né? A nossa visão permanece a mesma. Uma coisa, vocês perceberam...